O regime de urgência especial, na forma do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Boquira, do projeto de lei em epígrafe, vem submeter a aprovação deste plenário, por maioria simples, artigo 191 do regime interno, a concordância de tramitação em regime de urgência especial do referido projeto, bem como, restando aprovada a tramitação, na forma mencionada, em conformidade com o discurso do artigo 78, também da norma reguladora desta Câmara, considerando a relevância da matéria, a apreciação quanto à distenta de emissão de pareceres das polições das proposições hora discutida. Boquira, 3 de fevereiro de 2023, Antônio Almeida dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores. Esse plano de carreira que hoje, os professores, eu tive a satisfação de aprovar esse plano de carreira. Na época, foi analisado e visto que tinha como ter esse plano de carreira e tinha como pagar os professores. Tanto era que, naquela época, sobrava dinheiro. Às vezes, o dinheiro que sobrava era distribuído entre os professores. Sim, foi, 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 foi. Na época, foi, sim. E aí, durante esse tempo, a gente viu que teve caminhos ao contrário. Enquanto o plano de carreira do professor, a folha da galera do professor sobe, a cada dia, a cada curso que o professor sobe, a gente viu os repassos do Fundeb baixando. A gente sabe que já teve no município aproximadamente 47 mil alunos, mais ou menos. Hoje está com 3 mil e pouco. Você vê quantos baixaram os recursos do Fundeb. E os professores sabem disso, se ficar o tempo todo conversando com o prefeito, sabem, procurando. O prefeito procurou todas as formas de negociar e passando sempre nessa situação. O que está acontecendo aqui hoje, vamos estar tirando o salário do professor. Professor, 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 professor do cenário básico em 3 mil e 6 mil reais. É um momento, para mim, de alegria de ter essa casa aqui cheia e, no mesmo tempo, um momento de tristeza. Porque essa casa aqui só fica cheia, sim, quando tem problema, que busca fazer, provindicar algumas categorias. Aí, é muito demais. Aí, a gente queria que o pessoal conheça para aqui todos, para ter conhecimento do que se trata aqui do município. O que a gente trabalha aqui, o que a gente, a posição política nossa aqui. Eu quero dizer a todos vocês, o projeto de lei de vocês foi criado em dezembro de 2011. Então, existe uma situação da gente político, que a gente está aqui hoje representando vocês, mas foi escolhido por vocês. Então, a gente tem que saber analisar toda a situação. Eu peço a todos os colegas que tiram esse projeto de pauta, que peçam para tirar de pauta, que a gente tem que buscar fazer o melhor para a população do nosso município. Se a gente veio aqui, eu entrei com o vídeo de 2013, vocês já tinham o plano de carreira de vocês. Então, da posição que eu quero que melhore para vocês, agora não para piorar o trabalho de vocês. E peço a vocês todos, não aceitam, não permitam, cobram do jurídico, do sindicato. E peço a gente aqui, algumas mudanças no projeto. Aqui nessa casa, numa data do vereador Galego, vereador Raelson, a gente tem uma lei para receber um salário do vereador X. E naquela época, um vereador entrou na justiça e recebeu o valor do X. E nós recebemos, nós não entramos na justiça porque nós sabemos que a Câmara não dava para pagar o salário que foi aprovado. E eu tive, naquela época, chamei meus colegas, ficou aqui uns aliados e recebendo a mais cinco anos dos meses, e nós mesmos, porque eu tinha certeza e consciência que sabia que não dava para pagar. Eu ouvi o prefeito anterior me falar um dia que esse pancarrilha tinha chegado um dia que não conseguia pagar. Se você pegar aqui o trato do professor de Paratinga, de Bipiara, de Magaúra, de Bipitanga, não, chega no barulho da Câmara. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, que aqui, para dizer que não está tirando, nem o bebê, que não quer dizer. Eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, que em ter uma reunião, o prefeito técnico da PNB, o prefeito técnico da PNB aqui, ele concordou que não dava para pagar esse valor. Agora, o que vocês voltaria para casa, o prefeito, o salário? E cadê o clã de carreira dos ex-expercitos, vai ter que aprovar? o 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